Música 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 Olá Eu sou Cláudia, eu sou o Cinecidinha Algar o El정ado Música Música Também faço parte do grupo de teatro de Mascenas, quer contribuir para esta causa, com 0,1% do seu IRS, faço uma cruz onde diz CSD, esta é a minha casa, obrigado pela sua atenção. Olá, sou o André, trabalho na jardinagem do Cabo, faço ainda parte do grupo de teatro de agitado de teatro, gosto de ir às colónias no CSD, precisamos da vossa ajuda, contribua com 0,5% do seu IRS, faço uma cruz do CSD. Obrigado por assistir.